Em nome do Petra Belas Artes, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Estadão por essa parceria, para esse debate super bacana, e agradecer principalmente a você, Luciano. Para nós é uma grande honra receber essa comemoração de 20 anos do Labor Arcaica, então eu espero que vocês tenham aproveitado a sessão, e que esse debate seja muito rico, e que, enfim, vou deixar mais para vocês, mais uma vez eu agradeço, e bom debate. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta. A gente acaba de assistir um daqueles filmes que pertencem à história, história do cinema brasileiro e história do cinema mundial. Um filme que está completando 20 anos. Uma pergunta. Quem nunca tinha visto o Labor Arcaica nessa batéria? Vamos ver se tem gente que nunca viu. Oh, estou vendo umas mãos aí se levantando, não é? Olha, eu até gostaria de perguntar individualmente o que cada um achou desse filme tão impactante. Mas depois vocês vão ter oportunidade de falar. Eu gostaria agora, Luiz Fernando, de te... Na matéria de hoje, eu já tinha praticamente feito toda a matéria, mas eu precisava de algumas aspas tuas. E eu te perguntei, não propriamente que lembrança que tu tinha do filme, mas o que te levou a fazer esse filme e, ao mesmo tempo, por que ele é importante ser visto hoje. E tu começasse me dizendo que, na realidade, esse filme tinha muitas camadas e que, na época, tu talvez não tenha percebido todas essas camadas. E é interessante porque a penúltima, hoje, eu assisti ao filme, a última vez anterior que eu li o filme foi no Festival do Rio, em outra homenagem, e eu me lembro que havia um grupo de refugiados, acho que cívios, não era isso? Sim, sim, sim. É. E, então, é curioso, não é? Naquele momento, o filme serviu perfeitamente para um debate sobre a questão dos refugiados. E, hoje, no Estadão, tu destacasse a fome do André como uma fome metafória que ultrapassa o alimento, essa coisa do diálogo dele com o pai, no final, quando ele fala do pão, essa coisa, mas é uma fome por democracia, por vacina, por liberdade, essa coisa toda. Eu gostaria de começar te perguntando, e fica bem, claro, a vontade para nos responder isso, essas camadas do filme, como que tu fosse descobrindo isso, hein, Luiz Fernando? Vamos lá, me diga. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, né, contigo, Merck, em agradecimento também a todas e todos que resistiram aí com paciência ao tempo. assim como o próprio filme, né? Sim, de certa forma. Então, as camadas, eu falava também em relação ao romance, tá certo? Porque o romance, quando foi lançado, foi muito pouco lido. Ele foi muito lido por poucas pessoas. E uma das críticas negativas que o romance recebeu foi, por ter sido lançado em 1975, ditadura, ele não era, ele era um romance lírico. E, então, houve uma incompreensão nessa leitura. Porque, na verdade, o meu modo de sentir trata-se de uma fábula política também, né, lírica, política, da eterna luta entre as leis, representadas pela figura paterna, e a liberdade, representada pelo filho. Então, sim, evidentemente, esse momento dos refugiados, ele também se encaixa dentro dessa reflexão, porque é um filme, na verdade, sobre os excluídos, aqueles que não tiveram seu lugar na mesa da família. Entendendo a mesa da família, também como uma metáfora do tecido social. Então, são os refugiados, as mulheres, os negros, os pobres, em relação ao Brasil, aos sertanejos, aos LGBTQIA+, enfim, etc, 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 etc. E essa roda de exclusão, infelizmente, não para de girar. Então, esse filme ainda vai ser, infelizmente, ou felizmente, ainda vai ser atual por muito tempo, e vai continuar permitindo todas essas camadas. Eu vou te fazer só mais uma pergunta, que é a seguinte, tu é um autor de processo, curte muito essa coisa de transformar a obra de arte num processo. E esse filme, por exemplo, faz parte da história, faz parte das lendas que se contam sobre a lavoura caica, que tu te isolasse de uma fazenda com o teu elenco, e que, ao invés de fazer uma preparação, digamos assim, convencional, tu fazia com que o teu elenco desempenhasse as funções cotidianas que os personagens, digamos, fariam normalmente, ou fazem normalmente. E aí, a partir disso, houve uma discussão sobre o livro, realmente, essa coisa, assim, de improvisar os diálogos a partir do romance mesmo. Que memória tu tem desse processo? Ele deve ter sido muito intenso, muito rico. Foi. Foi. Chega. Você usou um termo aí, que eu me isolei na fazenda, é isso? Exo. Então, eu continuo isolado, nesse sentido também. O filme também fala de solidão, né? Eu acho que é uma espécie de tradução também do estado dos excluídos, né? Seja aqueles por fome real, seja aqueles, como o André fala, por fome de afeto, né? E a ideia do isolamento na fazenda, eu estou vivendo um isolamento agora com parceiros aqui que estão saindo do isolamento para assistir esse filme, para o nosso trabalho, o próximo trabalho. Mas o isolamento é fundamental para você ter coragem de quebrar meia dúzia de regras convencionadas, se empurrar de goela abaixo para todos nós, artistas, pelo mercado. Então, você tem atores com larga experiência, mas dentro dessa larga experiência de tempo de trabalho, você tem um excesso de repetições absurdas, de ausência de processo, né? De repetição, xerox, 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 xerox. Então, o isolamento, ele desconstrói isso, ajuda a desconstruir isso, né? Mas ele é muito perigoso também. Bem perigoso. Escuta, eu poderia ficar aqui fazendo perguntas para o Luiz Fernando, mas a gente tem essa oportunidade rara de vocês formularem as suas perguntas para esse grande artista. Então, eu vou abrir logo para vocês, para ver o que vocês estão interessados em discutir com o Luiz Fernando. Mas eu já digo logo, se vocês vacilarem muito, retomo o microfone e continue falando. Por favor, perguntas. Quanto tempo você levantou a vontade de vocês, mais ou menos? Acho que no total, um ano. Bom, ele tem uma duração de dois filmes, né? Então, eu considero até um tempo relativamente curto. E aí, eu ouvi um intervalo no meio, ouvi um corte na montagem, porque houve um interesse de um grande festival internacional, que viu na montagem os primeiros 40 minutos, exatamente esses 40 minutos que estão aqui. E aí, então, quis me seduzir, que eu apressasse a montagem, que o filme iria entrar na competição oficial desse grande festival, bem, entre aspas. E aí, eu disse que eu não estava fazendo, não tinha condições de fazer o filme para entregar para um grande festival. E também, o filme estava sendo criado, continuava sendo criado com nível de improvisação também na montagem, evidentemente. Esse material era todo de improvisação. Você não sabe, eu tinha um livro sobre a mesa de montagem, está certo? Então, você não sabe para que cena vai agora. Está para montar rápido a outra, mas que outra? Qual vai ser a outra? Então, eles forçaram tanto a barra e eu achei que foi, eu acho bastante lúcida essa pergunta, porque é uma coisa que se fala pouco, que é essa relação também de negociação com um certo esquema internacional dos festivais. E, então, eu falei, olha, para não parecer que eu sou, né, que eu estou entranjido por um transigente, vocês ponham uma montadora de vocês aqui para fazer uma versão de vocês, do festival de vocês. E aí, veio uma montadora francesa, eu peguei o livro em francês, botei sobremesa, era a única produção que existia até então, e aí, então, ela ficou, eu falei, olha, o material está todo aqui, olha, na estante, e aí ela ficou um mês, um mês e meio, e um certo dia, ela... Porque os representantes do festival me diziam assim, não, você vai entrar e vai ganhar o festival. Sorry. Então, isso não me convence, não. E aí, um mês e meio depois, ela ligou de volta, e falou, pode vir ver, eu tomei um susto. Falei, o quê? Não, está pronto. Aí, um mês e meio, voltei, com a minha assistente de direção, a Raquel, a Couto. Entramos na sala, era o A21, você é montadora, né? Era o A21, que era um equipamento que dava pau a cada três minutos. Pau! Então, você achava que tinha perdido tudo, você tinha que chamar um, só tinha um engenheiro no Brasil, porque era frungar tudo, para aqueles códigos voltarem a ser imagem e tal. Então, você tinha um pânico, assim, né, de ir para o saído analógico da moviola para lá. E aí, então, entramos na sala, a gente montava em uma parte de hotel, entramos, e aí, a montadora francesa deu um play, falei, por favor, eu fui torcendo muito, para que me convencessem, né? Porque eu queria dar a leva, e agora me deixa aqui fazer o meu filme, né? E aí, merda, quando começou, um, dois, três, pá, dei um corte estranhíssimo, eu achei que era um pau. E aí, eu falei, ó, teve um problema aí, aí ela virou para trás, e no francês, falou, não, 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 é assim mesmo. Aí, eu falei, ah, tá. E aí, evidentemente, eu não aprovei a versão, né? Foi isso. Então, é um ano e pouco, contando todos esses, esses intempéritos. Essa questão é do tempo, o tempo é personagem desse filme, mas eu tenho a impressão que não apenas desse filme, que o tempo, o tempo da criação, o tempo te atrai muito, e tu precisa de tempo para fazer as tuas coisas. Ou não. Ah, não? Eu sou um devoto do tempo. É? É, eu sou. Sabe... Estamos aqui por ele, né? Sim. E, sabe, eu fiquei hoje, eu já vi o filme muitas vezes, mas hoje, mais do que qualquer uma vez anterior, é a literatura, a carga literária, a literatura do Raduano, hoje, me apanhou mais do que em todas as vezes. Eu sempre vi, cada vez que eu vi esse filme, eu guia de um jeito, eu vejo de um jeito, porque eu vi hoje, de novo, de outro jeito. Hoje, esse peso da literatura foi muito forte para mim. E é curioso, porque eu até escrevi no meu blog hoje, que esse filme é contemporâneo de obras que eu acho muito importantes do cinema brasileiro, o filme é o filme do Bicho de Sete Cabeças, e eu sempre fiz uma leitura viscontiana desses três filmes, buscando nos protagonistas, no André, no Tonho, lá do Abril, no neto do Bicho de Sete Cabeças, alguma equivalência com o Rouco, porque Rouco e Seus Irmãos é o filme da minha vida. Eu envelheço, estou velhinho, etc. E o filme que eu vi quando eu tinha 16 anos, ele era proibido até de dois, mas eu consegui ver aos 16, eu estou com 76 e o raio do filme continua na minha cabeça. E eu sempre procuro relacionar tudo aquilo que eu gosto com Rouco e Seus Irmãos. Então, eu sempre fiz essa leitura. Mas é um absurdo isso, em primeiro lugar? Ou você acha que tem alguma coisa a ver? É uma coisa da minha cabeça ou o quê? Vai lá. Está bem, é da minha cabeça. Não, continua. Não, não, é porque eu realmente acho que todos esses filmes, na realidade, eles mostram os seus protagonistas como personagens que, é isso que falasse inicialmente, os humilhados, os destruídos, os calados, e todos eles, quem faz isso, digamos assim, eles são, esses personagens estão em choque com a sociedade e a sociedade os oprime, os destrói, mas a sociedade, em cada um deles, é a família. Ela é representada pela família. dessa carga é pesada. O que é isso? Você está falando mal da família. Então, eu acho... Então, eu acho... É mais ou menos isso, mas o que essa carga literária reconhece no filme? Sim, evidente, mas a relação com... Mas o convicconte está dentro da minha formação, né? Mas eu, aqui, eu reivindico uma aproximação maior com o Pasolini. Ou com o Pasolini, o Pasolini de Teorema, por exemplo. Bom, evidentemente que sim, porque eu estava já nessa época completamente insatisfeito e crítico com relação à banalização da palavra no meu audiovisual como um todo. Então, para mim, a palavra é um rito, né? Carregada de energia, tem textura da palavra, tem perspectiva, tem densidade, tem imagem, tem... É uma das folhas dessa árvore do tempo, né? E ela também é portadora de linguagem. Quando eu falo linguagem, memória, quando eu falo mesa, para você, talvez você veja a mesa da casa dos seus pais. Talvez, se eu só mostrar a mesa, talvez você não veja a mesa da casa dos seus pais. Então, isso a literatura tem de profundamente democrático, no sentido de oferecer a qualquer um dos leitores a sua mesa, ao ler a mesa do autor. Então, sempre me interessou essa imagem da palavra e a palavra da imagem. Tem esse jogo que está também muito colocado no Cartas a Tel, né? No esboço, nos esboços do Van Gogh para o seu irmão Tel, que vinha sempre um esboço da imagem, e que embaixo ele vinha refletindo sobre como ele iria pintar esse amarelo. Eu preciso de tantas bisnagas de amarelo, porque esse trigo seria assim, assim, assado. Então, eu li aquilo, vi a imagem, li aquilo, vi a imagem e achava que fazia uma espécie de transe, de linguagem de transe, também meio artoniana, onde o ator é o mensageiro, né? Ele não é só um cara que fala, mas ele é o mensageiro desse transe. Ele, ao mesmo tempo, ele é o emissor da mensagem, ele é o receptor da mensagem, né? E ele, nesse jogo da mensagem, ele não consegue parar esse fluxo, né? Ele é a mensagem em si, então ele emite, ele é afetado pelo que ele emitiu e ele continua girando, né? Então, é como se eu não conseguisse interromper esse giro também proposto pelo próprio Raduã, que, por ser uma literatura lírica também, uma prosa poética, há um giro ali com as palavras, já páginas e páginas que você não tem ponto. São vírgulas, 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 vírgulas. E há também uma tentativa de alcançar uma certa oralidade. Há uma oralidade muito sofisticada, tá certo? Uma oralidade que você encontra também em Guimarães Rosa, né? Que você encontra em alguns autores europeus, vai de James Joyce a Saramago, né? Mas esse trânsito da linguagem tem a ver com a palavra. E também tem a ver com a ideia do epilético, da língua solta. Que é a palavra que vai desconstruir também, por sua vez, a força dessa palavra, que vai desconstruir qualquer ordenação mais racional. Qualquer lei. Qualquer ordem. É através do discurso do André que ele vai desconstruir o discurso do pai. Não é através do silêncio de uma ação só, pura e simplesmente. Ela também é imbibida na potência da palavra. Então, é um filme que representava a minha crise em relação ao excesso de banalização da palavra. Porque a palavra pode ser falada de uma forma coloquial, neutra, nada. Ou ela pode ser imbibida de significados, né? De cultura, de ancestralidade, principalmente. Isso também é um filme sobre a ancestralidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você citasse o Cartas ao Tel, sei lá, o primeiro livro de cinema que eu escrevi foi em 1995, para comemorar o centenário do cinema, uma editora do Rio Grande do Sul me encomendou. E era mais ou menos em cima de uma pergunta. Cinema é arte? E, naquele momento, o fenômeno era Tarantino. E o Tarantino vinha com um cinema baseado no diálogo, uma mise en scène forte, etc. Mas eu terminei, na realidade, usando o Van Gogh e as cartas ao Tel para dizer o que eu achava que era a arte ou que era o cinema. O Van Gogh diz uma coisa linda que eu não sei se vocês conhecem. Ele diz que, quando ele pinta os girassóis, ele coloca toda a visceralidade dele porque ele acha que a arte deve servir de consolo para as pessoas. Não existe outra função da arte, segundo ele, senão a de consolar as pessoas nesse transe difícil que é a vida humana. E isso é mais ou menos o que o Rainer Maria Hill, que é poeta, também dizia, que a vida... Ele escrevia poesia, mas, no caso dele, ele ainda falava uma coisa, para ajudar as pessoas a carregarem a carga da sua sexualidade. E aí eu volto para ti, porque esse filme, cara, ele tem uma carga erótica, sensual, fortíssima, não? Ele fala um pouco sobre isso e até da entrega dos atores, porque eles foram fundo nessa história toda. É, mas então, são... É o erótico enquanto força vital, não é assim? O erótico está em tudo. É uma vibração, é uma música. Força vital, não é um truque de sensualidade, não é? É uma força teológica, vital. Está no encontro dos pés com a terra, está no vento das árvores. E quando escolha a Ana ser o único personagem que tem palavras, ela está em áreas da palavra ou o que descobriu isso? Quem descobriu isso foi o lado do Ana. Está no livro. Está no texto, está no livro. No romance, é o único personagem que não fala. E me parece uma escolha adequada, já que, numa sociedade patriarcal, as mulheres são caladas, caladas, são interditadas, não só na sua fala, mas também nos seus desejos, sonhos e tudo mais. Então, as mulheres fazem parte, naquela divisão da mesa da família, que, como eu falei antes, é o tecido social, está certo? Naquela divisão da mesa da família, há os que seguem o tronco, o ramo paterno, e que, consequentemente, terão direito à fala, terão o poder da fala, que há aqueles que seguem o tronco da mãe, que é o tronco dos afetos, um outro conjunto, uma outra epistemologia, um outro conjunto de linguagens, de falas, de gritos, de texto mesmo, onde o silêncio é portador desses enunciados todos. Então, quando a mãe acorda o filho por debaixo do lençol, é de uma eloquência muito grande. quando a dança da Ana, no final, é de uma eloquência muito grande. Ela está falando muito. A sociedade patriarcal vai lutar frontalmente, radicalmente, contra essas falas do feminino. Mas é justamente a Ana, através da sua fala, que está toda incorporada, está toda no corpo. Também é um filme que trabalha essa dualidade entre a palavra e o corpo, porque André, Ana, eles estão todos ancorados dentro dessas glândulas, dessa fala glandular, molecular, necessária, de que o corpo precisa vencer esse excesso de racionalidade. Entende? Todos nós aqui, trabalhamos muito mais, a grande maioria de nós, trabalha muito mais com a cabeça do que com o corpo. Na verdade, nós não temos uma cabeça, nós temos um corpo. O pensamento é corpo, você pensa com o corpo. Não existe essa dicotomia criada lá no iluminismo, no século XVII, XVI, que separou a cabeça do corpo. Aqui é uma narrativa panteísta, onde tudo isso é uma coisa só. Então, há uma fala muito eloquente no silêncio da Ana, no silêncio da mãe, e ele fez com muita consciência disso, certamente. E eu li assim também. E é, talvez, em paralelo com o André, que é tido como o filho pródigo, o filho revoltado. Ele não é ninguém, não é nada. Você percebe que o final é até nilista, ele se enterra na própria terra. Ele foge para uma espécie de útero telúrico da própria terra, enquanto Ana foi a mais revolucionária de todas, foi a mais corajosa de todas. Foi a que teve o concurso do seu discurso levado às últimas consequências, entendeu? ao ponto de oferecer o próprio corpo em sacrifício contra essa lei. pergunta. É muito amplo, eu acho. porque acho que o ator é aquele que está o ator genuíno hoje em dia também esse sinal esse signo ator, ele também assim como a palavra ele está todo aguado ele está todo desconstruído pelas leis do mercado o ator genuíno ele é um ator, ele é um ser mensageiro ele é um é um é um incestre também é um ser que também está atravessando tempos e espaços ele é um ser poeta também do tempo e do espaço ele é capaz de de incorporar não no sentido de que alguma coisa vem de fora e entra nele mas no sentido que está dentro dele próprio já já está em seu corpo incorporado nele essa multiplicidade essa essa de mil possibilidades de olhar o mundo então ele já como ente ele já é um 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 grande revolucionário em relação a um ponto de vista único hegemônico mas ele faz isso de forma poética sagrada né então eu não tenho muito que teorizar nem gosto de teorizar apesar de gostar de ler teorias sobre todas as linhas de trabalho dos atores de Dorotowski enfim Standislav a importância deles dentro de uma sociedade como arautos de uma sociedade de seu tempo ela sempre foi fundamental e eu sinto muita falta que eles ocupem esse lugar por exemplo nos tempos de hoje entende acho que infelizmente nós vivemos no Brasil uma espécie de reatualização da colonização uma eterna reatualização do imperialismo da colonização né e onde esses agentes colonizadores eles atacam diretamente a cultura porque é a cultura onde mora a subjetividade e essa subjetividade quem elabora e reelabora ela e quem oferece para a sociedade como arauto mesmo do inconsciente coletivo dela são os atores são os atores genuínos entende então eles tem essa essa função então não tem por que eu não não acreditar num processo com atores porque eu estou trabalhando com um cara que com uma moça que uma menina que está ali agora não eu não sei de onde ela veio de que dimensão de que perspectiva entende são pessoas portadoras de muitas histórias de muitos tempos né e que estão levando todas essas questões adiante né e são questões todas de contracorrente são questões todas de resistência são questões todas de de são semeadores dessa desordem necessária de que o filme fala toda toda ordem traz uma semente de desordem então sim essa semente de desordem pra mim são os atores cara eu estava vendo o filme e pensando será que vai ter espaço pra fazer uma pergunta porque eu fiquei impressionado justamente com a cena do pai e do André a peleja verbal dos dois né e é taco no taco a semente mas a semente tem a desordem eles são impressionantes os dois e eu fiquei pensando cara pode parecer bombarde vocês me desculpem mas eu acho que não é tu te lembra especificamente da filmagem desta cena cara sei lá foram dias foi taco no taco mesmo uma câmera sabe assim vai e vem eu estava numa câmera a câmera do eu estava fazendo o Raul e o Baltin estava fazendo o selvo e essa cena nunca foi ensaiada entende então ela só foi improvisada na fazenda né que é esse espaço de retiro onde os atores ficaram né meses comigo lá e a condição de fazer o filme era que realmente eles não poderiam pegar nenhum outro trabalho então tinha que revisar comercial essas coisas aí e é isso e aí quer dizer como hoje eu acho que aqui tem uma turma dos atores que a gente está trabalhando lá no Galvão aqui em São Paulo e a gente nunca vai chegar a ensaiar uma cena acho que não faz o menor sentido ensaiar uma cena não tem o menor não tem o menor não tem o menor sentido Israel não tem o menor sentido na verdade é um acontecimento você tem que produzir um acontecimento da ordem espiritual até por isso que eu falo do ator sagrado da ordem espiritual e aquilo vai ser então registrado se o acontecimento acontecer a gente filma se o acontecimento não acontecer a gente arruma tudo vai para a fazenda amanhã a gente volta ver se o acontecimento acontece não é ver é é é instigar também a cicatar com cicatar alfinetar o acontecimento para ele também se manifestar porque o acontecimento também é uma manifestação né do da natureza humana mas não só humana né todas as camadas do que seria essa passagem por aqui então quando aquilo ali é um acontecimento nunca foi ensaiado eu botei duas câmeras com um rolo de de mil pés que é o maior rolo possível de película para uma câmera para não interromper então é uma sequência que foi toda improvisada que foi toda trabalhada no galpão da fazenda porque ficamos numa fazenda esvaziei uma fazenda tive todos os móveis a gente morava nos quartos da fazenda e os salões da fazenda eram os nossos galpões de hoje né então tudo era vivenciado ali pronto era vivenciado ali então aquilo vai entrando nas camadas dos seres também e eles também são encorajados para se oferendarem que é uma outra função sagrada do ator o ator é aquele que se oferenda ao mistério do desconhecido então ele entra na cena não pode estar ensaiada realmente porque senão não tem desconhecido não tem desconhecido então o ator é aquele que aceita fazer parte do desconhecido depois da claquete depois da claquete o que acontece não sei ah mas não sei tem cenas que o chão era tudo riscado de pontos de foco porque eu só trabalhava estimulava os atores e para onde ele fosse eu teria que dar conta tecnicamente dele então o assistente de câmera ele chama todo quadriculado de pontos de foco para que não se perdesse em momento nenhum mas a cena então as cenas nunca foram ensaiadas nunca a gente não havia roteiro também enfim é isso se oferendar com coragem de pertencer ao desconhecido como diz Clarice é isso isso é uma fala da Clarice e como o teu diretor de fotografia que Walter Carvalho dispensa apresentações mas como que ele entrava nesse tu discutia a cena antes ou ele seguia os atores também contigo como era essa parceria eu não separo a equipe do elenco para começar sabe essa hierarquia que também o sistema comercial separa ah o elenco tem o o banheiro bom entendeu isso é uma bobagem né cara mas isso se reflete nos filmes na forma do filme na linguagem na forma de atuar etc então na hora na hora de filmar é também um acontecimento da fotografia o que se você tem que entrar na cena como um copo vazio toda a informação toda a discussão toda a reflexão sobre decupagem sobre janela sobre luz barroca sobre relação com a literatura sobre imaginação principalmente pra mim é a questão que eu mais discuto com o fotógrafo é a imaginação pra mim o cinema é um ritual prévio é aqui nesse momento que está o filme na tela ainda em branco é aqui que está o filme ele pertence a isso aqui quando se acender o refletor apaga a luz acender e derrubar isso aqui não é cinema né porque é onde mora a sua imaginação então a imaginação tem que ficar na imaginação se você começa a didatizar descer a imaginação racionalizar a imaginação de explicar demais a imaginação ela deixa de ser a imaginação né e na maioria das vezes que você faz esse movimento com a imaginação seja na tua vida ou seja num filme né você está indo pra uma zona de conforto pra uma espécie de repetição de modelos convenções e procedimentos né então a discussão maior é como deixar a imaginação na imaginação no campo do invisível né no ritual prévio do cinema né então o filme ele é formado no meio do caminho por isso que no cinema é muito importante que a luz venha de trás da nuca dos espectadores e não da frente como a televisão isso faz uma diferença brutal porque a luz vem do seu sistema limpa e cor como um sonho entende e aí ela bate na tela e reflete e volta no meio do caminho entre teus olhos tua retina e a tela nesse encontro é que está o filme e não te diga uma coisa tu trabalha não sei se eu te respondi exatamente com certeza escuta tu trabalha com as duas mídias né tv e cinema até que tu não tem trabalhado muito com tv ultimamente a menos que eu me engane mas por exemplo como tu te prepara quem tem diferença para ti tirando as diferenças técnicas não falo conceituais e coisas assim quem diz que muita gente que a gente não tem né é claro que tem é claro que tem não é claro que tem e claro que tem que ser observado isso não é é claro que tem então existem interesses né econômicos comerciais para que as pessoas falem não tem é tudo a mesma coisa é tudo igual faz de um jeito que dê para caber nos dois entendeu não 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 faça de um jeito para caber em lugar nenhum esse é o melhor caminho começar qualquer coisa nem no cinema nem no cinema entende e aí é muito difícil né são difíceis é muito difícil escuta e a montagem tem ali ecoprédio escrito dirigido e montado né a tua montagem tu já falaste um pouco sobre isso mas tu trabalhaste um ano digamos quatro meses preparando sei lá dois meses filmando talvez e seis meses 11 semanas 11 semanas de filmagem 11 semanas quase três meses não 11 semanas não é 11 semanas é 11 semanas 11 semanas de filmagem é como se fossem dois filmes e aí a montagem então ficou cinco meses tirando esse trauma da francesa é um ano é um ano não conta se um mês que o filme não estava aí embaixo de mim não conta e a montagem para ti é um exercício solitário em ver ninguém monta contigo não tem ninguém nesse filme é não nesse filme eu não tive montadores só o operador do hábito é porque não tinha o cara ia montar o que ele não sabia para onde ia só tinha um romance em cima da mesa entendeu então eu montei filme como se fosse um documentário sim é um conjunto de recolher um conjunto de folhas que poderia ser montada da forma mais aleatória possível e muita gente fala que o espelhamento completo do livro não é não tem nada de diferente como livro está tudo fora de ordem em relação ao livro eu não pegava nada da natureza nunca peguei nada da natureza não tem nada de assunto nem o destino até a cena que aquela votagem no que não tem ação ele é sem março não parece muito detalhado nesse momento assim décadas né de pagamento muito moderno então não foi uma pergunta eu voltando com a relação dos atores e atrizes que participam nesse processo você tem uma característica diferente do parque do estilo todo que é desprezar também na literatura com a música com a dança tentar fazer uma composição artística dentro das suas obras eu tive uma oportunidade que o Raimundo Mori falava muito como era esse trabalho de composição visual também e acaba com o seu trabalho e os outros vão se encaixando essa alma desses atores vão se encaixando dentro de uma estética dentro de uma composição na hora que você escolhe esses atores de atriz para encaixar essas almas desses personagens e essa mesma composição ali que eu me importo de obra vejo que há uma constância de alguns atores de atriz que participam mas o que você deve em consideração desse arauz que está cheio de melodia que você está querendo viver que você vai em consideração quando você olha para um ator e atriz para ele encaixar dentro da sua composição em todo da sua obra eu acho que seja uma obra minha para começar é uma obra de conjunto e talvez tem que várias questões que eu olhe eu sinto em nenhuma primeira no fundo dos olhos deles eu escolho todas as atrizes atores crianças de qualquer idade através do olhar é para os olhos faço um teste nos olhos eu olho para os olhos e por que eu olho para os olhos porque ao mesmo tempo eles serão meus tradutores de uma certa forma e eu serei tradutores deles tradutor deles então é uma via de mão dupla e talvez eles nem estejam sabendo disso em alguns momentos há uma troca tão sutil no campo espiritual mesmo onde um está lendo o outro está traduzindo o outro e você não sabe exatamente quem é não consegue separar a vida do cinema o ator da personagem tudo dando um amálgama assim e essa figura também é muito cultuada que eu não concordo do diretor eu estou dentro dessa ciranda aí me oferendando também entende? porque esse estado é um estado alterado entende? do ator porque é o sagrado é o estado ele tem que sair do cotidiano dele aí nossa entra um táxi sai do Uber abaixa a cabeça entra no elevador aperta o botão desaperta o botão atende o celular passa o whatsapp senta para comer comida é todo automatizado entende? então você leva muito dessa automatização para o para a cena para dentro da cena então eu 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 tento encontrar pessoas que desejam é fugir disso não é? você vê o Raul Cortez que é um é um ator que tinha sessenta e tal nesse processo todo ele talvez tenha sido o ator mais jovem de todos os processos ensaios as improvisações né? eu acho que linguagem é uma questão de necessidade ela é fruto da necessidade entende? não é uma teoria uma coisa blá 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 não meia dúzia de regrinha não ela é uma necessidade uma questão de vida ou morte você lembra a sua primeira leitura do Barro Akkad eu queria que você dissesse no mesmo momento que você leu o livro né? esse contato do leitor antes do diretor é exatamente isso você lê e você fala isso é tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido ter assistido ter escrito enfim aquilo lá é um receptáculo que contém toda uma série de desejos né? que nos são castrados né? no nosso cotidiano então vem um cara um autor que rompe com essa castração desde esse fluxo de desejos né? de paixão né? por ser desaguar então quando eu li eu li numa sentada só eu tenho em duas horas o romance quando eu li eu falei é isso tá pronto o filme na minha cabeça eu já tinha visto um filme eu não tinha lido um livro não eu já tinha ido a gente já se conhecia de antes porque eu agora a maior história longa mas eu acho que Marcelino não conhece mas resumindo o nosso primeiro encontro com o Raduã foi pra hoje é dia de Maria pra Menina Caminho Menina Caminho que foi o primeiro novelinha dele né? o texto mais jovem dele e que a minha intenção era fazer um médio metragem um médio metragem e aí voltando pra casa eu depois aí que eu fui ler o Lavora e aí eu voltei e falei não é o Menina Caminho é o Lavora nesse processo era um menino ao caminho vocês fizeram Fui e Raduã fizeram uma viagem ao Líbano em busca das origens e deu origem a um documentário que eu nunca vi mas qual foi a importância realmente dessa viagem com o Lavora? se desfazer totalmente dos clichês quem foi que levantou a mão aí tá eu queria saber se você tem uma adaptação para o foco de bola eu queria saber se você tem a livro também o Lavora a casa não é não era só o Menina Caminho e o Lavora inclusive os outros contos eu não tinha conhecimento o Lavora foi esse Lavora é uma porta e você entra ou você não entra você não para embaixo dela e é uma porta meio trancafiada em termos de linguagem mas se você entrar você vai ser muito bem recebido você vai se encontrar lá dentro acho que essa é a questão não importa se é mulher se é homem que cor é que raça enfim esse sentimento de ser posto a parte de exclusão ele encaixa em qualquer um de nós então você entra e é onde você queria estar é aqui é aqui e aí você se expanda um pouco que é um livro de 75 e aí em 2001 você diz mas ninguém quis filmar isso aqui ainda eu te falei eu falei aqui que eu vi o filme muitas vezes e eu faço diferentes viagens em cada vez que eu vejo o filme mas tem uma coisa que se mantém a construção do olhar do filme e os olhos aquela primeira cena do céu com aquele olho preto brilhante aquela coisa e depois tu até vê que ele tem um olho claro em outras cenas etc mas aquela cena parece um pássaro um olho redondo e eu acho que tem a ver com a pomba depois um olho redondo da pomba mas cara aquilo que tu falasse a Simone se expressa pelo corpo no filme e a Juliana pelo olhar e certo gesto o olhar terra é uma coisa de louco eu não gosto de usar aflito um olhar aflitivo porque tem lá o jardim dos aflitos Deus me lhe mas mas é realmente aflição uma angústia uma angústia uma angústia a Juliana era muito parecida com a minha mãe muito parecida da minha mãe sobre de sertanejo de mulher sertaneja minha altura magredo tudo é doado da família de minha mãe o carvalho é o da minha mãe o que eu uso e foi por isso que tu escolheste ou depois é difícil sem dúvida ela é uma mãe arquetípica inclusive o livro também está lidando com essa tipo de história Marcelino com um arquétipo que não tem a mãe é a mãe a irmã a Ana por que você sabe por que você sabe o nome de Ana porque Ana é eu em árabe então é como se fosse a complementariedade feminina do próprio André André apaixonado pelo seu eu feminino entende então aí também de novo a ideia do transe ele fica apaixonado por ele mesmo né está enredado nessa trama trágica escuta e me conta uma coisa eu acho que a gente já estamos quase terminando pode ser uma hora já pode ir pode ir embora não 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 me diga me diga uma coisa é é tu está imerso agora nesse momento ainda na paixão na clarice ou já está pronto não já está pronto pronto é e quando mas tu vai esperar digamos melhores condições não é um filme para ser lançado online né vamos esperar um retorno mais consistente ao presencial é isso é isso e digamos assim com o teu grau de exigência coisa assim não tem não tem não mentira e aí o filme está dentro da tua expectativa que tu chegasse aonde tu queria não sei cara hein eu não sei se não sei então me mostra o que eu te digo mas aí é na tua expectativa não na minha olha aqui eu acho nós vamos terminar foi eu eu pra mim foi uma maravilha né eu adoro esse cara achei ele muito legal muito talentoso toda essa história e eu imagino que as pessoas que levantaram a mão que nunca tinham visto o Labora e deu o Labora com o diretor aqui pra falar todo o filme é um privilégio realmente mas o privilégio foi de todos nós eu tenho certeza né foi deixa me pediram pra dizer isso no lado do jornal né foi mais um debate da parceria Estadão de las artes e eu espero que tenhamos vários outros verão com certeza valeu muito obrigado tchau gente obrigado pela paciência tchau 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 Legenda Adriana Zanotto